Olho a Olho com Sida Campos O programa Olho a Olho com Sida Campos desta semana, mais uma vez com o nosso parceiro Dr. Lucas Serbate Nós vamos falar sobre o plano de cargos e salários de Cachoeira Itapemirim Na verdade, nós vamos falar especificamente sobre uma portaria do MP, Ministério Público, aqui de Cachoeira Itapemirim A portaria 32-2018, que dá uma esplanada referente a este tema Dr. Lucas, seja bem-vindo, meu querido Saudações, Sida, e a todos os telespectadores do Olho a Olho com Sida Campos Dr. Lucas, eu andei dando uma olhada, eu sempre acompanho o Ministério Público Eu sempre acompanho os nossos amigos jornalistas, a imprensa, para a gente ficar bem informada sempre Até porque, gente que trabalha com informação, a gente tem que estar bem informada E na verdade, o Ministério Público, o site do Ministério Público é público, né? Então todo mundo tem direito a olhar, né? Exatamente, o site do Ministério Público, ele possui alguns procedimentos que existem segredos de justiça Mas a maior parte deles são todos públicos e qualquer pessoa tem acesso Inclusive a essa portaria que a senhora conseguiu aqui no caso Então, o senhor como advogado, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre essa portaria Deixasse os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando Não só em Cachoeira Itapemirim, como no mundo todo Sobre essa portaria Sim, o que acontece? Cachoeira Itapemirim já teve um plano de cargos e salários, né? Acho que há aproximadamente mais de 10 anos E ocorreu a defasagem salarial Bem como das questões de qualificação profissional A otimização do trabalho E o que acontece? Atualmente, em voga a atual administração Constituiu uma comissão E inclusive contratou uma empresa Para que fizesse um novo plano de cargos e salários Alterando por completo A estrutura administrativa da Prefeitura de Cachoeiro O que acontece? O Ministério Público, identificando essa intenção do Legislativo e do Executivo Municipal Verificou que, consoante a forma que está sendo conduzido esse plano de cargos e salários Com foco principalmente na questão da produtividade Que alguns servidores específicos têm direito Entendeu que pode existir, na verdade Um vício formal e material, inclusive de inconstitucionalidade Na forma de condução E visando evitar que uma lei Já nasça morta, Nath Morta Instaurou uma portaria Portaria 32 de 2018 Visando que há análise Desse plano de cargos e salários E inclusive a possibilidade da sua anulação Mas por que anulação? O que está de errado Totalmente aí Aos olhos do Ministério Público? Exatamente o que acontece Todo servidor público Ele possui a sua remuneração base Na estrutura da Prefeitura de Cachoeiro Mas da mesma forma Na estrutura estadual, na estrutura federal, União, Estado e Município Aqui em específico Alguns servidores, além da remuneração base Eles possuem a produtividade Exemplo disso são os fiscais Como um todo Os procuradores E salvo engano Salvo engano, acho que os dentistas também têm esse direito E essa portaria Instaurou principalmente com foco Nos fiscais Nos auditores fiscais do município Nas suas várias categorias Defesa do consumidor Obras, postura, meio ambiente Trânsito Visando o que? A análise da possível inconstitucionalidade Dessa prática Além do que existe Uma possível intenção Da majoração dessa produtividade E o Ministério Público entende que Quem já tem um salário Não deveria ganhar mais Pelo serviço que já deve ser prestado Então, se um exemplo Se ganha 5 mil reais Entende que todo o trabalho desempenhado Já está sendo pago Dentro desse valor Não cabendo receber Mais pelo aquilo que você estaria Já estaria trabalhando E ganhando pelo aquilo Seria uma espécie de receber duas vezes Pelo mesmo serviço Então, teria essa conotação A instauração dessa portaria Vedando essa Receber duas vezes mais Seguindo o entendimento da portaria Então, a princípio Está ilegal Essa é a visão Dessa portaria E isso dá a entender Através dessa portaria Agora, o próprio Ministério Público Faz menção A ações diretas De inconstitucionalidade Que estão no Tribunal de Justiça Visando o que? A anulação justamente Dessa produtividade Tanto dos fiscais Quanto dos procuradores Atualmente, pelo que eu sei Através de liminares Eles ainda estão recebendo Cabendo a análise do mérito Pelo Tribunal Pleno Do Tribunal de Justiça A Prefeitura O Ministério Público Deu 15 dias Para a Prefeitura Se manifestar Referente a isso Exatamente Tem esse prazo De 15 dias Inclusive, a Prefeitura Deverá apresentar A minuta Desse plano de cargos E salários Ao Ministério Público Como é público Esse processo Qualquer pessoa Dentro desse Depois do prazo De 15 dias Acredito que possa ter acesso A minuta Justamente para analisar E evitar Que assim que ela Seja aprovada Ela não venha a cair Por um visto de inconstitucionalidade O ideal é que Ela passe por todo o saneamento De tanto o Poder Executivo Legislativo Como também da análise Do próprio Ministério Público Para que então Todos aqueles que tenham Uma pretensão Em um futuro concurso Ou mesmo Todos os servidores Atuais da Prefeitura Que ninguém Saia perdendo Nós estamos em período Eleitoral Isso também pode Vir a entender Que pode ser Um benefício eleitoral? Isso é importante Lembrar também Cida Porque já existe Discussões sobre isso Estamos em um ano eleitoral E existe uma legislação federal Que é a lei Que estabelece As normas Para a eleição E existe uma diferença De reestruturação Da carreira dos servidores Para revisão geral De remuneração O que não pode É a revisão Da remuneração É aumentar É majorar o salário Durante esse período Todavia O plano de cargos e salários A intenção dele Não é ser simplesmente Aumentar o salário Muito pelo contrário É o que? É otimizar a máquina pública É valorizar aquele servidor Que procura estudar Procurar cursos técnicos Para melhorar o seu trabalho Além também Daquele servidor Que por questões De antiguidade Desempenha a sua função Com afinco E vai aumentando A sua graduação De acordo com o tempo E com o caráter técnico De cada um Então o plano de cargos e salários Não há qualquer óbvio Em ser aprovado esse ano Essa informação É muito importante Até porque Tem muitos funcionários Que realmente Querem melhorar De vida Estão ali Estudam Buscam E eu apoio totalmente Mas eu acho Que tem que ter Muito cuidado Quando a gente Fala sobre aumento De salário Para os salários Que já estão Acima É muito importante A gente tem que defender Também Que existe Algumas categorias Na prefeitura De Cachoeiro Que o salário Está inferior Ao salário mínimo Então você imagina Receber menos De um salário mínimo Só por uma questão Constitucional Realmente Que essas pessoas Não recebem menos Que o salário mínimo Por caso contrário Elas estariam recebendo Menos que o salário De 954 reais Que é o salário mínimo Vigente hoje Mas da mesma forma É importante Observar pessoas Que possam estar Recebendo salários Altos Em comparação Com a situação Do Brasil hoje Injustamente Infelizmente O Brasil Tem coisas Que eu não quero entender Eu faço questão De não entender Como que um cidadão Com 900 E alguma coisa Vive Com aluguel Com filho Com várias coisas Infelizmente É muito injusto Mas doutor Lucas Muito obrigado É muito importante Essa fala O Ministério Público Também Está de olho Está acompanhando Você Se você tiver Que denunciar Não se cale Denuncie sim Porque é o nosso direito Mais uma vez Muito obrigado E eu espero Que você volte Várias vezes Para nos ajudar A esclarecer Algumas coisas Eu que agradeço Cida E é importante Também lembrar Justamente pelo papel Social E fiscalizador De todos nós Que o Ministério Público Disponibiliza Um mecanismo De consulta De todas Essas portarias Tá Semanalmente Você vai encontrar Umas diversas portarias A nível do Estado Espírito Santo Inclusive basta você Refinar o critério De pesquisa Para Cachoeiro Que aí você encontra As diversas portarias Que são instauradas Seja em face Do município Seja em face De particulares É um mecanismo público Que qualquer pessoa Tem acesso Qual o site? É W.mps.gov.br Acho que é isso Se não me engano Basta no Google Digitar MPS Que já vai direcionar Direto para o site É público Todo mundo Tem direito A acesso E aqui está A portaria Nós vamos mostrar Para vocês Se vocês quiserem Acompanhar Só entrar no site A portaria 032 Barra 2018 Programa Olho Olho com Cida Campos Desta semana Fica por aqui Até semana que vem Olho a Olho Com Cida Campos E aí